Esse é o planeta Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, depois de Vênus e antes de Marte. Há 480 milhões de anos surgiram os insetos no período ordoviciano. O período é o intervalo de tempo em que acontecem as coisas. Os insetos não são coisas, são seres vivos com o corpo dividido em 3 partes, 6 pernas e 2 antenas. Os insetos, em maioria, se alimentam de plantas. As plantas são organismos multicelulares, clorofilados, que possuem raiz, caule e folha. Outros animais que também se alimentavam de plantas eram os dinossauros. Os dinossauros não têm antenas, 6 pernas, nem viveram no período ordoviciano. Os insetos botam ovos, assim como os dinossauros. Os dinossauros foram distintos pelos meteoros. Os meteoros são fenômenos luminosos que resultam da entrada na atmosfera terrestre de uma partícula sólida proveniente do espaço. Um meteoro, ao cair, forma crateras. Uma dessas crateras é a de Titilube, localizada no México. No México, existiram os maias. Os maias eram povos humanos que cultuavam o deus sol, a deusa lua e o deus da agricultura. A agricultura é uma atividade milenar desenvolvida para alimentar populações. Quando a economia de um país é baseada em agricultura, é considerado um país agroexportador. Nem todos se contentam com a agricultura. Por exemplo, os mexicanos. Os mexicanos vieram depois dos maias e gostam de comidas apimentadas, sombreiros e cucarachas. Os Estados Unidos gostam de Taco Bell e tequila, mas não gostam dos mexicanos. Por isso, querem construir um muro. Essa brilhante ideia veio de Donald Trump. Donald Trump é um presidente. Um presidente é o chefe de estado responsável por garantir as condições básicas de sua população, como educação, saúde e segurança. Donald Trump é laranja, mas não é um produto da agricultura. Ele é um estadunidense, portanto, não gosta de mexicanos. O presidente quer construir um muro. O muro é tudo que possa servir para separar uma coisa da outra. Os seres humanos não são coisas, assim como os insetos. O muro é uma coisa. Várias coisas existirão ao longo da história, como a borracha, o geogébra e a Alemanha. A Alemanha foi dividida por um muro. De um lado, União Soviética. Do outro, Estados Unidos, Inglaterra e França. A capital da França é Paris, casada à Torre Eiffel, da Baguette e do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um tratado feito no intuito de resolver problemas climáticos, como, por exemplo, reduzir o aumento da temperatura, e foi assinado por 195 países, exceto os Estados Unidos. Os Estados Unidos não ligam para as mudanças climáticas, assim como o Brasil. O Brasil também tem o presidente, o chefe de estado responsável por garantir as condições básicas de sua população, como educação, saúde e segurança. O presidente é fã do Trump. O nome do presidente é Jair Bolsonaro. Jair não quer cumprir com sua função. Existem dois tipos de funções. O primeiro tipo é o da matemática, que é uma relação entre domínio e contradomínio, em que um elemento do domínio liga-se a apenas um elemento do contradomínio, formando uma imagem. A segunda função é a da secretária. A secretária atende o telefone, anota recados e entrega o café. O café vem da agricultura, uma atividade milenar desenvolvida para alimentar populações. O Brasil é um grande produtor de soja, café e laranja. Jair Bolsonaro tem várias laranjas, porém esses não são produtos da agricultura. Um desses laranjas é a ministra da agricultura, que gosta de agrotóxicos. Os insetos, seres vivos com o corpo dividido em três partes, seis pernas e duas antenas, não gostam de agrotóxicos. Eles morrem. As abelhas são insetos, logo, também morrem. As abelhas são animais que vivem em colmeias. As colmeias, as casas das abelhas, são feitas de alvéolos. Os alvéolos são estruturas respiratórias que servem para realizar trocas gasosas. Mas não são esses os alvéolos que as abelhas fazem. Os alvéolos das abelhas são as células alveolares, estruturas tridimensionais feitas para guardar o mel, os ovos e as larvas. As larvas não têm antenas, seis pernas e o corpo dividido em três partes, mas também são insetos. As vão crescer dentro dos alvéolos. Os alvéolos são estruturas prismáticas de base hexagonal geminadas. Um hexágono é um polígono de seis lados. Um hexágono regular, que é o das abelhas, tem ângulos internos e lados iguais. Os hexágonos são melhores para as abelhas do que os quadrados e os triângulos. Os quadrados, os triângulos e os hexágonos são os únicos que conseguem compor estruturas germinadas. Estruturas germinadas são como um muro, que é tudo que possa servir para separar uma coisa de outra. Nesse caso, o mel, que é uma coisa, mas também tem a larva, que não é uma coisa. Uma coisa importante é a área da base do prisma. Quanto maior a área da base, maior o volume, com a mesma área total dos lados. Esse conjunto de fatores afeta a quantidade de mel, ovos e larvas armazenados. Para um maior armazenamento, os alvéolos devem ter a correta inclinação, que é a de 13 graus. Grau é uma unidade de medida. Quanto mais graus, mais torto, assim como a torre de Pisa. A torre de Pisa fica na Itália, terra conhecida pelo Coliseu, Da Vinci e a Pizza. A Pizza, quando dividida em seis pedaços, pode formar três losangos, assim como o fundo dos alvéolos. O fundo dos alvéolos dá maior profundidade à estrutura, permitindo maior armazenamento de mel, ovos e larvas. As larvas não são polinizadoras, diferente das operárias. As operárias são muito importantes para a agricultura, pois fazem polinização das flores. Sem as flores, muitas espécies podem ser levadas à extinção, assim como ocorreu com os dinossauros. Os dinossauros, que não são insetos, animais com corpo dividido em três partes, duas antenas e seis pernas, foram extintos pelos meteoros. Um deles caiu no México, que, além de crateras, tem mexicanos. Os estados unidenses não gostam dos mexicanos, assim como o Trump. Além disso, o Trump não gosta do meio ambiente, como o presidente do Brasil, chefe do Estado, que não cumpre com suas funções. Quem cumpre com suas funções são as abelhas, responsáveis pela polinização, a qual gerará alimentos. Sem as abelhas, não teremos alimentos nem vida. Mas não precisamos perder essa vida para percebermos a problemática da irresponsabilidade ambiental. Outras espécies estão desaparecendo, como os passarinhos, russos e macacos. E fica em nossas mãos o dever de proteger a biodiversidade, já que carecemos do cumprimento da função básica do Estado. Outras espécies estão desaparecendo, como os passarinhos, russos e macacos.